Vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as informações do setor policial. A gente começa falando de furto, Alfredo Neto, porque ontem teve furto aqui em Três Lagoas, mas a polícia já conseguiu elucidar, esclarecer este furto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. Início da manhã deu ontem, quando uma residência no bairro Santa Luzia acabou sendo arrombada, invadida por dois garotos, dois homens na flor da idade, com tudo para poder estar estudando e trabalhando para vencer na vida, mas utilizaram a força física para o mal, o crime. Um de 17 e o outro de 19 anos foram flagrados por câmeras de segurança internas de uma residência, arrombando a casa vizinha pelo portão. Eles tiveram acesso, arrombaram a janela, entraram na residência, aonde furtaram vários objetos, perfumes, máquina de barbear, cartões de crédito da vítima, além de chaves, entre outros produtos. Assim que a vítima chegou e percebeu o crime, recebeu essa imagem dos vizinhos e foi até a delegacia de polícia civil, onde registrou o boletim de ocorrência. Assim que o SIG teve acesso às imagens cedidas pela vítima, passou a investigar o caso e conseguiu descobrir a identidade do adolescente de 17 anos, que já tem algumas passagens ali pela polícia, após ser flagrados em atos delitórios de furtos, entre outros. Esse adolescente foi localizado pelos investigadores e levado até a sede da SIG, aonde, acompanhado da mãe, prestou esclarecimentos e confessou para os policiais que teria praticado o furto e passou para os policiais a identificação do comparsa e o local aonde ele poderia ser encontrado. Os policiais passaram, então, a fazer diligências em busca desse comparsa, esse homem de 19 anos, que foi localizado e preso pela polícia civil. Esse homem de 19 anos estava com parte dos produtos furtados, confessou a participação no crime, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto, qualificado mediante arrombamento e também por corrupção de menores, por colocar o menor junto com ele nessa fita criminosa. O menor foi autuado pelo ato infracional, análogo ao crime de furto, qualificado, foi autuado e liberado e o caso do menor será assistido pela Vara da Infância e Juventude. Já o maior foi preso em flagrante e levado para o Instituto de Segurança Média após passar pela audiência de custódia. Mas o que chama a atenção, Ana, é a audácia dos criminosos que durante a luz do dia, sem se importar com a movimentação da rua e com o flagrante das câmeras que estavam registrando toda a ação criminosa, os mesmos não tiveram ali nem sequer o disparate de temer a onda criminosa e realizaram furto ali sem preocupação nenhuma. furtaram essa residência, deram prejuízo para a vítima com arrombamento e agora a vítima tenta aí reabrir alguma coisa que consiga fazer para poder cobrir esses gastos tidos com essa ação criminosa, que foi a janela danificada e o portão quebrado por conta desses criminosos que fizeram esse furto na manhã de ontem. Infelizmente, essa não é a última, a única vítima, Ana. Infelizmente, temos mais pessoas que procuram as alegacias por conta dos furtos, furtos esses que têm a única finalidade, produtos que serão vendidos para os receptadores, pessoas que não têm preocupação nenhuma de comprar produtos oriundos de furtos para auxiliar essas pessoas a conseguir ter acesso a entorpecências. Infelizmente, é um círculo vicioso que parece que nunca vai ter fim, Ana. Infelizmente, né, Alfredo? E a audácia, né, Antônio Luiz? Nas imagens a gente vê aí que tem concertina no muro, é isso? É um muro que tem todo fechado, né, a parte da frente ali. Eles tentam abrir ele pelo portão, né, isso pelo que a gente está vendo. Ah, eles entraram pelo portão. Ah, pelo portão, olha lá, pela câmara de segurança. Eles conseguem abrir o portão porque a casa tem concertina. E como que consegue abrir o portão? Gente, em plena luz do dia, é demais, né? Aí a pessoa sai para trabalhar, dá um duro danado, deixa a sua casa ali, já investe em segurança, já coloca câmaras, coloca concertina, já aumenta o muro, ainda assim eles conseguem entrar na residência, né? O que a gente tem para segurança e mesmo assim eles... Dão jeito, né? Não, é demais. E abriu o portão da frente da casa, gente. Eu, sinceramente, eu fico vendo essas imagens assim, Alfredo Neto, é revoltante. É revoltante. Porque a gente sabe o quanto que é difícil para as pessoas adquirirem, né, os seus bens, os seus produtos. Sai cedo de casa, trabalha não sei quantas horas por dia para esses marginais e lá desocupados. Olha a audácia. Gente, um sol de dia, duas horas à tarde. Pelo amor de Deus, não tem cabimento, né? Entram lá, levam os produtos, pertencem das pessoas que conquistam com tanta dificuldade. E sai, olha, como se nada estivesse acontecendo, gente. Durante o dia não se importa com vizinhança, com ninguém na rua. Até quando, né, a gente vai continuar falando desses crimes envolvendo esses menores, adolescentes, 17, bom para trabalhar, bom para ajudar em casa. Ah, menor de idade, 17 anos, a gente está trabalhando. Pelo amor de Deus, Alfredo Neto, que situação, hein, meu amigo?